Que coisa mais boa estarmos começando mais uma H11. Só começando, gente! H11 é a nossa vitamina de fé. Deus está aqui. Deus está aí. Bem-vinda! Bem-vindo! Cada dia uma palavra nova. Água fresca pra nós, não é verdade? Isaías, capítulo 41 e o verso 13. Você já deve ter lido muitas vezes esta passagem. Você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre esta palavra registrada aqui em Isaías. Mas deve ser ela hoje pra nós. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura. Pela mão direita ele diz, não tema, eu o ajudarei. Isso aqui é tudo. É tudo pra nós. É tudo. A gente não precisa mais coisa alguma. Porque dentro dessa ajuda de Deus que ele se refere aqui, está tudo. Está a promessa maravilhosa que o próprio Isaías é tão claro. A promessa do Messias, a promessa de Jesus, o Messias, o corredeiro de Deus que seria mutilado por nós. Dentro desta palavra aqui, eu o ajudarei. Isso aqui é tudo pra gente. Imagine como não vamos viver com segurança e esperança, mesmo, claro, enfrentando as maiores dificuldades que se apresentem na nossa caminhada. Mas vamos em frente com toda a força. Talvez você até venha dizer, agora mesmo, olha, aqui em casa está uma bagunça total. Estamos vivendo um momento terrível. É no relacionamento, é enfermidade, é falta de dinheiro, é tudo. Tudo que possa ser errado e ruim está acontecendo aqui. Mas é exatamente nesta hora que o Senhor se apresenta para nos ajudar a carregar a nossa carga. Eu li uma vez, faz muito tempo, eu nem sei onde, mas eu li de um pai que estava carregando os livros do sótão. Estava mudando de lugar os livros. E ele tinha livros grandes, enciclopédias. E o menininho, o filhinho desse pai, quis ajudá-lo. Então o pai pegou uma abraçada de livros e desceu a escada do sótão e estava levando os livros. E quando voltava, o menininho estava sentado na escada que levava ao sótão, chorando, com vários livros caídos ali no degrau da escada. Os livros eram grandes e o menino não conseguiu carregar os livros. E sentou e começou a chorar. A carga era grande demais. Sabe o que o pai fez? O pai pegou aqueles livros, colocou nos braços do menininho, pegou o menininho no seu colo, desceu a escada, com o menino no colo, e os livros nos braços do menino. E assim eles fizeram aquele dia todo. O pai carregou o filho nos braços. O filho carregou todos os livros do pai. E o pai carregou o filho e os livros. Eu gosto desta história porque mostra exatamente como nosso Deus age. Ele nos encontra muitas vezes sentados, chorando, arruinados, acabados. É, a nossa carga toda ali. E Deus diz, vem cá, vem, vem, vem. Eu vou pegar você no colo. Eu vou carregar você e o seu peso. Isso. Eu vou impulsionar você. Eu vou dar força para você. Eu serei a sua força. É isso que Deus está dizendo para você hoje através deste H11. Ei, minha querida, eu serei a sua força. Você está triste, sente falta de alguém, você perdeu alguém, você precisa de consolo, de conforto, pois a mão do Senhor está aí com você. Isso mesmo. Mas Edson Bruno, quando chegará ao milagre, o Senhor vai abençoar você, vai ajudar você a atravessar esse momento. Ele é o seu milagre. Deus é o seu milagre. Ele está aí com você. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema. Eu o ajudarei. Oh, meu Deus, esta ajuda é tudo. Não é verdade? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão forte e tão viva. É o que a gente precisa. Estás dizendo, Senhor, que tens prazer em segurar a nossa mão. Estás nos dizendo, não tema. Eu ajudo você. Senhor Deus, olhe para aquele que está acompanhando agora o H11 e está derramando lágrimas, porque está precisando muito, muito mesmo da Tua ajuda, Senhor. Carrega esta pessoa em Teu colo. Carrega esta querida, este querido em Teu colo. Ajuda, Senhor, esta querida, este querido que está com esta carga, espalhada no chão, chorando, sentada, sentado, na escada do sótão, sem ter forças. Mas Tu estás chegando para dar colo. Tu estás chegando, Senhor, para ser a força. Tu estás chegando para enxugar as lágrimas. Tu estás chegando, Senhor, nesta hora. Contemplamos isso por meio da Tua Palavra, que é fiel. Senhor, obrigado pela força que estás dando agora para tantos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminando o H11, né? Pedir uma coisa a você. Adquira o meu novo livro Sou Hipernicomen. Esse livro é tudo sobre esse assunto aqui. Ser mais que vencedor. É isso. Ser mais que vencedor em Cristo. Então adquira meu novo livro. Tem o número de WhatsApp aqui. Você pode mandar um WhatsApp e mostrar interesse, né? Aí a gente vai responder a você. Isso é uma bênção. Nos ajuda aqui, ó, nesta obra que não pode parar. Não é verdade? Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.